Olá, seja bem vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto e hoje então falaremos sobre Dualboot, que é a técnica de instalar dois sistemas operacionais no mesmo equipamento físico, ou nós vamos instalar no mesmo equipamento físico uma máquina com Windows, um sistema operacional Windows e um sistema operacional Linux. Então para exemplificar a utilização desta técnica, geralmente o pessoal que está começando na área de Linux, assim que está começando a usar Linux, o pessoal não tem vontade de instalar diretamente um Linux, ou até mesmo tem vontade, mas tem receio de instalar diretamente um Linux e acabar deixando de fazer alguma tarefa importante do seu trabalho, do seu estudo, enfim, até mesmo para pegar o jeito de utilizar o Linux ali no computador, às vezes a pessoa fica meio receiosa de fazer essa substituição direto. Então existe uma coisa chamada Dualboot, que é uma técnica que permite a instalação de mais de um sistema operacional no mesmo equipamento. Então geralmente quando se compra um computador, ele já vem com um sistema pré instalado de fábrica e geralmente esse sistema operacional é o Microsoft Windows. em suas diversas versões, na versão Windows 7, versão Windows 8, talvez futuramente a versão Windows 10. Então o que acontece? Muitas pessoas acabam deixando de utilizar outros sistemas operacionais, porque já vem de fábrica instalado o sistema operacional Microsoft. Então, para a pessoa migrar de um sistema para o outro, às vezes é um pouco complicado. Então a técnica de Dualboot consiste em fazer o que? O teu sistema operacional que vem pré instalado de fábrica, o Microsoft Windows, ele vai continuar instalado no HD e também vai ser possível instalar um outro sistema operacional ao lado dele. Essa técnica é uma técnica que já é um pouco antiga, mas ainda é bem utilizada nos dias de hoje. Então essa técnica vai fazer um reparticionamento do teu disco e aquele espaço que vai ser determinado vai ser utilizado para a instalação de um outro sistema operacional. Então no momento que a pessoa liga o computador, na tela de boot vão aparecer dois ou mais sistemas operacionais para se fazer escolha. Então, lembrando que em sistemas Microsoft Windows XP é permitido fazer também esse tipo de técnica também, mas existe uma limitação por parte do sistema operacional, então sistemas operacionais baseados no tipo MBR, que é aquele sistema de particionamento mais antigo, ele limita em quatro partições primárias para fazer a instalação de sistema operacional. Então em cada partição primária é possível colocar um sistema operacional, então teoricamente em um sistema antigo é possível colocar até quatro sistemas operacionais. isso na prática às vezes não funciona, dependendo do sistema operacional, tu não consegue instalar ele na segunda partição primária. Em alguns casos dá problema. Mas um processo de migração para o tipo GPT, que é um outro sistema de particionamento, permite colocar até 256 partições primárias em um disco. É óbvio que nos dias atuais não tem nenhum sistema que utilize 256 partições simultâneas. Aí é outra técnica chamada de virtualização, que é outro assunto. na verdade ele não usa a mesma arquitetura de particionamento. Então, neste caso, nós vamos utilizar o mesmo disco físico, o mesmo hardware físico e vamos separar ele em duas partições ali o disco, para que seja possível a instalação de um segundo sistema operacional naquele mesmo disco. Então, o usuário pode, através do boot, selecionar qual que quer utilizar naquele momento. É claro que, se a pessoa optar por um sistema operacional, o outro fica em Standby, ele fica no HD, ele fica alocado no HD, mas ele não vai ser exibido, ele não vai ser disponibilizado para o seu uso. Então, para fazer a escolha novamente, tem que reiniciar o computador e escolher um outro sistema operacional. Vamos lá, então, para a máquina com o Microsoft Windows 8 instalado. Então, eu deixei uma máquina já Windows 8 instalado para demonstrar para vocês. Então, pode ser feito da mesma maneira no Windows 8, no Windows 7 e no XP. Claro que, nesse caso, as opções para se fazer o particionamento podem mudar de versão para versão, mas a prática permite fazer isso em qualquer sistema Microsoft. Então, primeira coisa, eu estou com a máquina Windows 8 ligada, então propriedades. Então, eu estou com o Windows 8 instalado na versão 8.1 Pro. Essa máquina é uma máquina que não está licenciada. Eu estou utilizando a versão Trial, ou seja, eu tenho alguns dias para teste. E é um sistema operacional de 32 bits. Então, eu tenho um processador com base X64, mas para não ficar tão pesado, eu instalei um Windows 8 32 bits e coloquei 4 GB de memória RAM e ficou 3.50. Então, notem que eu tenho aqui um processador real. O meu processador do meu computador é um i7 4790K de 4 GHz. Então, isso aqui seria a estrutura do meu hardware físico, não do meu virtualizado. Eu estou utilizando o VirtualBox, que é uma ferramenta de virtualização para desktop. Então, desta maneira aqui, eu estou mostrando para vocês que é um sistema operacional comum que vem pré-instalado de fábrica nos computadores, notebooks e nos computadores que são comprados já na versão OEM, que é aquela versão que já vem pré-instalado de fábrica. Então, o que se pode fazer para fazer esse particionamento? Existem diversas ferramentas que fazem o particionamento de disco, mas nós podemos utilizar a da própria Microsoft. Então, deixa eu fechar aqui, para fazer o particionamento pela ferramenta da Microsoft, nós vamos vir no meu computador, clicar com o botão direito e na opção Gerenciar. Então, essa opção aqui vai fazer o gerenciamento deste computador. Então, ele vai abrir essa janela, deixa eu maximizar e acertar os tamanhos aqui. Então, onde ele vai dar diversas informações sobre o seu computador, sobre o sistema operacional. E temos algumas informações relevantes aqui, como ferramentas de sistema, agendador de tarefa, visualização de eventos, pastas compartilhadas, usuários e grupos locais, desempenho, gerenciador de dispositivo, repositório, gerenciador de discos. Então, essa opção aqui, gerenciamento de disco, é que nós vamos utilizar. Ao selecionar esta opção, ele vai fazer uma leitura no meu disco. Então, eu tenho uma unidade C, vamos começar aqui de cima. Unidade C, o layout é simples, está usando o tipo básico. Sistema de arquivo é NTFS, que é Network File System. Então, vem dos sistemas NT da Microsoft. Status está íntegro. Então, ele está ativo como inicialização, arquivo de paginação, despejo de memória, partição primária. Olha o que eu comentei aqui. Então, partição primária. Então, esse aqui, que é a minha unidade C, está com uma partição primária. Então, eu tenho as capacidades aqui. Ela é uma HD de 80 GB. Poderia ser até maior, não tem problema. Só que na hora de criar a máquina, eu coloquei como 80 GB que já daria. Então, nós temos aqui 68,95 GB de espaço livre. Então, 87% deste tamanho está livre. Então, notem que essas informações que eu estou comentando para vocês aqui em cima. Elas são exibidas aqui em baixo. Então, nós temos aqui disco zero, que é o HD. Esse aqui é o primeiro HD único, na verdade. De 80 GB. Nós temos aquela reserva para o sistema de 350 MB, que é comum nos sistemas Microsoft. E o restante do disco está aqui. Nós vamos pegar este restante do disco aqui, que são 79,66 GB. E vamos retirar um pedaço dele para fazer a instalação do Linux. Só que temos que atentar uma coisa. 79,66 GB é o total do tamanho dele. Porém, ele tem aqui cerca de 10 GB ocupado. Eu posso consultar de duas maneiras. Eu posso consultar por aqui, ou eu posso consultar abrindo aqui propriedades do disco C. Então, eu tenho ali, 10,7 GB utilizado e 68,9 GB. Então, obviamente que eu tenho que tomar o maior cuidado possível para não diminuir o espaço do disco, tanto ao ponto de ele não funcionar esse sistema operacional. Então, um conselho. Se eu estou utilizando 10 GB de espaço, nesse momento eu tenho que mensurar o quanto eu ainda vou utilizar de espaço no Windows. E o quanto que eu vou querer de espaço para o Linux. Então, eu por já estar acostumado a utilizar sistemas Linux, sei que o sistema Linux padrão, ele instala aí com menos de 10 GB. Com 10 GB de espaço eu tenho um super sistema instalado com muita coisa instalada nele. Então, se fosse um servidor, um servidor com 5 GB sai funcionando e sobra espaço, dependendo do servidor. Agora, para um desktop, 10 GB funciona bastante coisa. Daria para mim instalar todo o sistema operacional em 10 GB. Porém, eu ficaria com um espaço pequeno para o armazenamento de dados. Então, se nós fossemos utilizar esse sistema aqui, que tem no máximo 68 GB livre, eu tentaria fazer meio a meio. Eu tentaria pegar 30 GB para os sistemas Microsoft e o restante para os sistemas Linux. Ou arredondar 30 GB para o sistema Linux. Também daria. Então, vamos fazer esse procedimento. Eu vou, então, retirar 30 GB deste tamanho aqui, total, para fazer a instalação do Linux. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. E vamos agora, aqui novamente nessa janela do gerenciamento do computador, gerenciamento de disco. Vamos diminuir o volume. Se clicar com o botão direito, já vai abrir esse quadro aqui. Então, tem a opção de diminuir o volume. Então, agora ele vai fazer um cálculo e vai perguntar quanto que eu quero diminuir. Então, basicamente ele já fez um cálculo ali, padrão. Ele até informa que não é possível reduzir o volume além do ponto onde qualquer arquivo não movível esteja localizado. Então, nesse caso, ele está dizendo que eu não posso fazer uma alteração muito grande no meu sistema de particionamento. Por quê? Porque o meu sistema não tem muito espaço. Eu tenho 80 GB de disco, mas eu tenho quase 11 GB utilizado. Então, se eu diminuir muito o tamanho deste disco, o sistema não vai funcionar. Provavelmente ele já vai dar até a mensagem de erro no momento que eu mandar diminuir. Bom, aqui ele está dizendo que pode diminuir 39 GB. Mas eu não quero tanto assim, eu quero 30 GB. Então, eu vou trocar aqui esse 9 por 30. Então, digite o espaço a diminuir em Mega. Então, esse tamanho aqui é em Mega. Então, se eu quiser utilizar o espaço com arredondamento, eu posso multiplicar os 30 por 1024. E eu vou ter o tamanho de 30 GB correto. Então, como é em Mega, eu tenho que fazer a conversão de Giga para Mega. E nesse caso, eu vou utilizar 30 720, que é o tamanho de 30 GB em Mega. Então, é 30.000 MB, 720. Então, vamos clicar em Diminuir agora. Notem que ele já informou aqui, 30 GB não alocado. Esses 30 GB não alocado, vai ser então o espaço que eu vou utilizar para instalação. do meu sistema Linux. Então, notem que ele automaticamente já retirou lá, ficando 49,66 GB. Se eu vier agora no meu computador, notem que agora o tamanho, ele já diminuiu o tamanho da partição C. Então, isso em tempo real. É uma ferramenta simples de se utilizar. Nessa situação, ela é ideal, porque nós não vamos particionar. Esqueçam o particionamento. Nós apenas separamos um espaço para disponibilizar para o HD um outro sistema operacional. Então, é como se tivéssemos um bolo e nós tivéssemos cortado um pedaço dele para dar para uma pessoa, para um convidado de uma festa, digamos assim. Então, nós removemos um pedaço desse disco e deixamos ele separado. Ele não é exibido no sistema operacional, não por enquanto. Então, depois deste momento aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, desligar o computador e começar o processo de instalação do sistema operacional Linux. Então, nesse momento, eu vou fazer isso. Então, eu vou mandar desligar o computador. Então, como é o Windows 8, é aqui no cantinho. Vou desligar ele. Pronto, a máquina foi desligada. E agora, eu vou vir aqui, como eu estou utilizando um VirtualBox para fazer essa simulação. Eu vou ir no VirtualBox, vou escolher no armazenamento a ISO que eu quero utilizar. para instalar o meu sistema operacional. Então, após eu escolher a mídia Debian 8, 64 bits, eu vou fazer a instalação dela como desktop. Então, nesse momento, eu vou utilizar, como o padrão de fazer dual boot é para uso de desktop, ninguém vai fazer dual boot para usar um servidor, né gente? Então, é apenas para uso de desktop. Então, eu vou utilizar o Debian e vou instalar um ambiente gráfico em cima do sistema operacional aqui. Então, vamos lá. Eu clico em OK. Vou confirmar só o boot para ver se está certinho. E vamos inicializar a máquina. Então, nesse momento, ele já apareceu a tela de instalação do sistema Debian. Eu vou utilizar o sistema gráfico para facilitar para vocês. mas eu poderia utilizar o sistema por Ncurses, aquela tela mais modo texto da instalação. Mas não quer dizer que eu não possa instalar um desktop se eu utilizar essa opção. Isso aqui é somente a área gráfica de instalação do sistema operacional. Então, Graphic Install e ele vai fazer agora o processo de boot do sistema. Então, ele já está solicitando de primeira instância já o idioma que eu quero instalar. Então, eu vou escolher aqui o idioma português-brasil. Vou continuar. Ele está perguntando se eu quero continuar com o idioma selecionado. Sim. Continuar. Meu território, o país é o Brasil. Continuar. E o meu layout, o mapa do teclado é português-brasileiro. Continuar. Então, agora ele me pergunta o nome da minha máquina. Eu vou colocar aqui o nome dela de Debian 8 Desktop. Tá? Só para exemplificar melhor para vocês. Então, Debian 8 Desktop Continuar. Poderia ser qualquer outro nome. Aqui, se eu utilizo um domínio. No meu caso, neste vídeo eu não uso um domínio. Não vou precisar configurar domínio. Então, eu só vou deixar ele em branco. Agora, ele está pedindo uma senha de root. Eu vou cadastrar uma senha de root. E logo em seguida, eu vou clicar em continuar. Nome completo para o usuário. Então, nesse caso, eu vou colocar usuário. Poderia ser qualquer outro nome. Mas eu vou colocar usuário. Nome da conta vai ser usuário. E agora, uma senha. A senha eu vou botar de 1 a 5. Para o usuário, 1 a 5. Posso alterar depois. Então, continuar. Nesse momento, ele pergunta então o meu relógio. Então, eu vou botar aqui distrito federal, que seria Brasília. E continuar. Nesse momento aqui, é muito importante. Se eu selecionar qualquer uma das opções. Eu posso danificar a minha instalação do Windows. Então, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu selecionar assistido. Qualquer uma dessas assistida, ele pode danificar o meu sistema Windows. Então, nesse caso, eu vou utilizar a opção manual. E vou clicar em continuar. Ó. Notem que ele mostra o meu disco. Tá. Ele mostra como Scuse. Porque ele está com um SATA. Eu já expliquei em vídeos passados o porquê. Tá. Que o Linux trabalha com essa nomenclatura aqui. Então, notem que nós temos aqui. O primeiro disco primário. De 367 MB. Aqui ele está um B. Que quer dizer boot. Em NTFS. Que é o sistema de particionamento dele. A tabela de partição NTFS. Segunda. Primária. Ó. Primária. 53 GB. 53.3 GB. Também em NTFS. Notem que esse aqui não tem o B. Porque. Agora eu tenho aqui ó. Vazio. Primária. Barra. Lógica. 32 GB. Espaço livre. Então, nós vamos selecionar. Este espaço vazio. Vai ser aonde vai ser instalado. O sistema operacional. Tá. Então nós vamos selecionar essa opção. E clicar em continuar. Continuar. Então nós temos agora aqui. Criar uma nova partição. Continuar. Qual o tamanho dessa partição? Eu vou utilizar a seguinte estrutura. Eu vou utilizar 2 GB. Vou colocar como lógica. No início. E vou utilizar ela como swap. Vamos clicar em finalizar. Notem que agora eu tenho aqui ó. Os 5. Tá. Lógica. Swap. Por que que eu botei lógica? Para não perder uma primária. Tá. Próxima partição. Nós vamos criar novamente. Clicando no espaço disponível. Uma nova partição. Qual o tamanho dessa nova partição? Nesse caso. Desse vídeo. Eu não vou fazer um particionamento. Mais avançado. Eu vou fazer um particionamento básico. Eu vou deixar 2 GB para swap. E o restante para o barra. Eu poderia separar aqui o home. Em outra partição. Deixar 10 GB para o sistema. E o restante para o home. Mas. Como o intuito é demonstrar. Como funciona o dual boot. Eu não vou me apegar nesse momento. Nessa informação. Mas. Poderia fazer um particionamento. Um pouquinho mais avançado. Então. 30.2 GB. Agora tem que ser primário. Porque é onde vai ficar o meu sistema. E eu vou clicar em continuar. Ó. Então vou utilizar ela em EXT4. O ponto de montagem vai ser o barra. E. Ela vai utilizar. Todas as opções de. Padrões. Para o processo de montagem. O restante aqui. Não é importante nesse momento. Então. Apenas eu vou finalizar a configuração de partição. E. Notem que agora eu vou ter a seguinte estrutura. As duas primárias NTFS. Uma lógica para swap. E uma outra primária. Uma quarta partição aqui ó. Ele não fica na ordem. Não se preocupem. Tá. Mas essa quarta partição. Seria primária. De 30.2 GB. Que vai ser. O meu ponto de montagem. Barra. Agora. Esse F aqui. Simboliza que ele vai fazer o processo de formatação. Tá. Então. Se ele não tiver. Esse F. Ele não vai formatar. Então. Notem que ele vai formatar essas duas unidades. E não vai. Formatar. Estas duas unidades. Então. Muito cuidado. Se tiver o F. Ele vai. Excluir o sistema operacional. Ah. Windows. Então. Após feito essas. Alterações. Eu posso então. Clicar em finalizar o particionamento. E escrever as mudanças no disco. Então. Ele está perguntando ó. Notem que ele pergunta. Justamente a 5 e a 4. Que é. A swap. E a ST4. Tá. Se ele quer realmente. Se nós queremos. Realmente. Inscrever essas informações. No disco. E continuar. Então. Ele vai fazer o processo de. Formatação. Instalação do sistema. Ah. Linux. E vai me solicitar. Algumas informações. Então. Vamos aguardar. Esse processo. Então. Nesse momento. Ele pergunta. Se eu tenho um outro CD. Para fazer a instalação. Eu não tenho. Então. Eu não tenho. Não quero ler outro CD. Vou continuar. Usar espelho de rede. Sim. Espelho de rede. O que que é? São os repositórios. Os mirrors. Então. Sim. Eu quero utilizar um espelho de rede. Onde. Ele pergunta. Qual é o. O país. Do meu espelho. Que eu quero utilizar. Eu vou utilizar. E aqui. Eu posso escolher. Qualquer um destes. Tá. Por padrão. Eu utilizo. ftp. Br. Debian. Org. Perfeito. Agora. Ele pede. Então. Se eu tenho um proxy. No meu caso. Aqui. Eu não utilizo nenhum proxy. Então. É só deixar em branco. E continuar. Então. Aqui. Ele pergunta. Se eu quero participar. De um concurso. De utilização. De pacotes. Isso não é necessário. É só clicar em continuar. Então. Nesse momento. Ele faz a seguinte pergunta. Eu quero instalar. O que. No meu sistema. Debian. Então. Eu tenho. Alguns. Ambientes. Gráficos. Se eu. Quisesse. Apenas. Para a utilização. De um servidor. Eu iria. Desmarcar. O ambiente. De trabalho. Ia. Instalar. Apenas. Utilitários. Standard. De sistema. Mas. No caso. Eu quero utilizar. Um sistema. Um ambiente. Um desktop. Então. Eu posso fazer. A escolha. Por. Gnome. Xfce. Kde. Sinamon. Mate. Lxde. Esses. São. Os ambientes. Gráficos. Padrões. No. Debian. Eu poderia. Selecionar. Todos. Só que. A instalação. Vai demorar. Um pouquinho. Mais. Eu vou instalar. O desktop. Que eu. Estou acostumado. A utilizar. Nos. Meus. Sistemas. Então. Eu vou utilizar. Neste. Neste. Ponto. De instalação. Eu vou utilizar. O sinamon. Eu posso. Depois. Em outro. Vídeo. Mostrar. A instalação. De cada. Ambiente. Gráfico. Desses. Estas. Mas. Eu vou utilizar. O sinamon. E. O resto. Eu vou deixar. Como. Está. Vou utilizar. Um servidor. De impressão. Que seria. Para poder. Mandar. Imprimir. Os. Utilitários. Básicos. De sistema. Posso. Marcar. Também. Não tem. Problema. É útil. Se for. Fazer. A utilização. De outra. De outro. Computador. Na rede. Pelo protocolo. De rede. SSH. Que é o shell. Remoto. Shell. Seguro. Remoto. Eu selecionei. Então. Esses. O ambiente. De trabalho. No deb. Selecionei. O sinamon. Que será o meu. Ambiente. Selecionei. Então. Servidor. De impressão. Seria. Para poder. Utilizar. O compartilhamento. De impressoras. Já que. É um desktop. Seria interessante. Compartilhar. Que nem. No. Windows. A impressora. Se for. O caso. Um servidor. De SSH. Que é. Para poder. Fazer. Conexão. Remota. Com essa. Máquina. Com esse. Desktop. E os. Utilitários. Standard. De sistema. Então. Essas opções. Selecionadas. Vão me garantir. Um ambiente. De desktop. Então. Clicando em continuar. E ele vai fazer o processo. De instalação. Desse ambiente gráfico. Tente. Tente saltar. Mãe. 우 bom então nesse nessa etapa de instalação ela demorou um pouquinho até concluir a instalação porque o ambiente de desktop é um pouquinho mais pesado né então a instalação demorou um pouquinho mais mas agora ele já passou para a parte de instalação do grubb é o gerenciador de boot nos sistemas linux né no linux então notem que ele já detectou outros sistemas operacionais então nesse caso aqui ele está colocando como windows vista loader mas é que o boot do windows 7 windows 8 é considerado windows vista então nesse caso aqui ele está perguntando se quer instalar o grubb na inicialização tá então se todos os seus sistemas operacionais estão listados acima então será seguro instalar o carregador de inicialização no registro mestre de inicialização de seu primeiro disco rígido quando seu computador inicializar você poderá optar por carregar qualquer um desses sistemas operacionais ou o seu novo sistema então é isso que eu estava comentando no início do vídeo é o grubb que vai fazer a gerência do boot então a ordem é instala primeiro um sistema microsoft depois instala um sistema linux então se instalar o contrário o que vai acontecer os sistemas microsoft ele não tem essa detecção por outros sistemas operacionais hoje em dia o windows 8 já traz essa essa opção mas nem sempre é possível fazer essa instalação através do sistema microsoft por último então nesse caso eu aconselho a instalação do sistema microsoft primeiro e depois a instalação do grubb né depois da instalação do sistema linux para ele instalar o grubb e o grubb ser então o gerenciador de inicialização então nesse caso é não ou sim eu vou no caso marcar a opção sim vou clicar em continuar ele informa que ele solicita que eu selecione qual disco que eu vou fazer a inicialização eu só tenho um então vou selecionar este daqui que é o meu barra dev barra sda que é o meu disco do virtual box que está particionado para o sistema microsoft e para o sistema linux então continuar notem que agora a instalação foi completa com sucesso e ele te dá a opção de continuar ou voltar então vou continuar para finalizar a minha instalação do sistema gnu debem 8 e ele vai então reiniciar o meu virtual box então olhem agora essa aqui é a minha tela de boot a eu mexer que as setas do teclado porque ele tem um contador logo abaixo lá tem um contador agora sumiu porque eu mexi as teclas senão ele iria entrar automaticamente no primeiro sistema operacional então olha só que é o deve no linux então por padrão quando se liga o computador ele vai optar em inicializar o que no linux a que é seria o debem 8 no caso eu posso utilizar algumas opções avançadas para o debem no linux ou eu posso então escolher o windows 8 então só para vocês verem eu vou fazer o boot no linux primeiro vou usar debem no linux e vou esperar ele carregar o meu sistema operacional agora ele solicita o nome do usuário eu coloquei usuário e a senha de 1 a 5 e vou carregar a minha seção do debem então como eu estou utilizando um hardware virtualizado ele vai dar algumas informações de problema de renderização mas não tem problema porque é só para demonstrar para vocês tá eu vou ignorar aquela mensagem clicando nela e olha só eu tenho agora o meu sistema linux debem 8 instalado então notem que eu vou abrir o meu gerenciador de arquivos ó e vou ter aqui acesso as minhas pastas ó do meu sistema linux tá onde eu tenho meu computador aqui ó pasta pessoal área de trabalho documentos músicas imagens vídeos downloads downloads todas essas pastas aqui são relacionados ao meu sistema no linux ó todas essas aqui tá eu tô na minha pasta home aqui tá pasta pessoal é a pasta home então aqui embaixo eu tenho os arquivos recentes abertos né no caso aqui não vai ter nada porque eu não abri nada no sistema operacional embaixo eu vou ter sistema de arquivos tá esse aqui seria minha partição linux tá essa aqui seria a minha representação do meu sistema operacional então ó abrir conteúdo sistema de arquivos espaço livre 24,5 giga então esse aqui é o espaço livre que tem naquela partição que eu criei de 30 giga ou seja ele ocupou aí aí perto de 6 giga para fazer a instalação do sistema operacional desktop então eu tenho a lixeira que está vazia no caso e aqui eu tenho os dispositivos tá dispositivos o que que são deixa eu arrastar um pouquinho mais para o lado aqui para mostrar então esses dispositivos então são as outras partições do meu disco então eu tenho aqui reservado pelo sistema que é uma partição que é do windows aqui ele está solicitando a senha de root então eu vou colocar a senha de root que eu cadastrei e vou fazer a autenticação tá notem que ele mostrou aqui ó as pastas do sistema microsoft para fazer boot e volume 53 giga é o meu minha unidade de selado windows ela está aqui ó ela tá como volume 53.53 giga ó se eu clicar nela ela vai fazer a montagem dessa unidade ou seja ela vai ficar disponível no meu linux os meus dados da partição windows um detalhe importante é que o oposto não funciona eu consigo acessar os dados da minha partição ntfs dentro de um linux mas eu não consigo visualizar os dados da minha do meu sistema linux dentro do windows não nativamente através de software de terceiro eu posso até fazer essa visualização desses dados mas por padrão o sistema windows né o sistema microsoft não reconhece as partições em ext3 ext4 e essas partições dos sistemas unix e linux tá então aqui eu tenho todos os meus arquivos então eu tenho a pasta em users eu posso utilizar o usuário eu posso entrar aqui no desktop do usuário então eu posso utilizar como um hd secundário vou fazer um teste eu vou criar um novo documento aqui em branco chamado teste de dentro do linux.txt esse vai ser o nome do meu arquivo tá então é um arquivo texto e eu vou abrir pelo libreoffice aqui e vou digitar o seguinte conteúdo teste linux vou fechar e salvar ele então vou abrir novamente só para demonstrar aqui ó ficou ali teste de linux vou fechar ele tá pronto agora eu não quero mais utilizar o sistema linux eu quero entrar no meu gerenciador de boot e escolher o sistema microsoft então primeira coisa sempre quando for desligar o computador né neste caso quando está utilizando um outro sistema de arquivo é importantíssimo ejetar essa unidade senão pode corromper os dados tá então clica aqui ó no ejet ele vai sumir anotem que o espaço ali ó o azulzinho que tem no volume já não tem mais no reservado porque porque o egt a unidade ela não está mais disponível no meu linux vou fazer o mesmo procedimento aqui na minha no meu volume de 53 giga pronto eu desmontei as duas unidades agora agora eu posso fazer o seguinte processo eu posso fechar aqui posso então ir aqui para sair e desligar né então quero reiniciar o meu computador e vamos reiniciar a máquina virtual só que agora vou escolher a opção de windows 8 ele vai começar a carregar o meu sistema windows 8 então notem que ele carregou normalmente o meu sistema microsoft e com diferencial que tem agora o arquivo que eu criei aqui ó teste de dentro do linux então eu vou dar dois cliques nele e ele vai abrir no bloco de notas abrindo no bloco de notas eu posso fazer as devidas alterações aqui eu abri o bloco de notas porque não tem um outro editor né e o nome do arquivo também está como .txt então esse exemplo serviu para mostrar que dentro do linux eu consigo criar um arquivo lá na partição windows que ela vai estar disponível ela vai ser exibida no meu sistema microsoft quando eu reiniciar a máquina então notem agora que no meu computador eu vou abrir ele aqui e não vou enxergar aquela partição aqui aquela partição de 30 gb que eu utilizei para instalar o linux então para melhorar ainda eu vou gerenciar aqui ó para melhorar a explicação eu vou clicar em gerenciar e vou exibir para vocês a primeira etapa que eu fiz aqui que foi o particionamento ó notem que agora ele vai fazer os cálculos ali ó e vai mostrar então as partições que eu tenho no meu sistema lembrando que antes eu tinha apenas duas eu tinha ac e reservado e agora eu tenho quatro eu tenho as duas ntfs e duas que o microsoft windows não sabe o que que é ó ele não tem identificação notem que aqui ó ele mostra aqui íntegro íntegro mas ele não tem conhecimento de que sistema operacional está sendo instalado aqui que está sendo utilizado agora notem que aqui ó ele está marcando como 100% livre porque justamente porque ele não sabe que sistema é o que está sendo utilizado então para o microsoft windows essa partição ela não está sendo utilizada então muito cuidado ao utilizar essa opção agora porque se eu mandar formatar aqui eu vou corromper o meu sistema linux lá na na partição então meu grube não vai mais funcionar então tem um cuidado porque uma vez particionado desta maneira não não formatem as unidades por aqui tá então se quiserem remover o sistema operacional então aconselho a utilizar um outro software de particionamento o que pode acontecer é dar algum problema no sistema microsoft windows e que seja necessário fazer a reinstalação do sistema microsoft o que pode acontecer pode acontecer que vai estragar o boot lá do grub então se usar a mídia de instalação do sistema Microsoft qualquer sistema microsoft seja Windows 7 Windows 8 8.1 ou 10 o que que vai acabar acontecendo se eu utilizar essa mídia de instalação para fazer uma reinstalação ele vai sobrescrever ele vai substituir o meu grub pelo gerenciador de boot da Microsoft então não convém fazer nenhum tipo de reparo dos sistemas microsoft dessa maneira tá então gente para o vídeo não ficar muito extenso eu vou ficar para o por aqui eu acredito que seria mais uma curiosidade né de utilização dos sistemas linux em dual boot com sistema microsoft tá eu gostaria de agradecer a audiomar que foi quem sugeriu esse tema foi ele que me sugestionou perguntando se era possível fazer a instalação de um sistema em dual boot na verdade ele utilizou a seguinte frase ah eu queria instalar o linux no meu notebook e eu queria fazer a instalação para ele ficar junto com o Windows então como esse vídeo vai ajudar não só a ele mas como outras pessoas eu resolvi então fazer um vídeo mais bem elaborado para exemplificar a utilização do dual boot qual o seu propósito e as suas limitações então hoje eu vejo que para se usar múltiplos sistemas operacionais no mesmo equipamento é utilizado virtualização seja ela virtualização de hardware né aquela virtualização lá que se instala um kernel específico né para fazer a instalação de sistemas operacionais ou através de softwares de virtualização como virtual box e como o vmware enfim alguns outros de mercado então é esta este vídeo ele tem é parte única porque ele não requer muita técnica né ele ficou um pouco longo mas é porque eu fui explicando detalhadamente cada etapa mas é relativamente simples fazer o processo de instalação e dual boot tá gente então nos vemos no próximo vídeo um abraço a todos e valeu e aí